Fala gente linda aqui desse meu canal, gente linda que me acompanha e gente linda que manda perguntas como essa linda pergunta que eu vou ler agora. Ai, deixa eu pegar aqui, peraí de pergunta. Tá aqui a pergunta e tá aqui a minha pautinha também para responder essa pergunta. Olhem se não é uma pergunta amada, deliciosa e querida. E Jane, por que as pessoas perdem o interesse em perfis ou em canais das quais elas já foram muito apaixonadas? Vou responder porque eu amei isso. Bom, eu elenquei algumas razões porque eu já vi isso acontecer, inclusive isso já aconteceu com o ar, sim, comigo mesmo. E por que isso acontece, será? Já aconteceu com você aí de você amar seguir uma pessoa e daqui a pouco você, plim, desencantar? E a primeira coisa, a primeira razão que eu encontrei nesse comportamento, que claro, eu não tenho nem bola de cristal e nem sou Freud que tudo explica, mas eu encontrei algumas razões nesse comportamento que pode ajudar a gente a entender e a gente a reter esses nossos seguidores tão batalhados, tão queridos e tão amados nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. A primeira razão é a seguinte, quando a gente tem hiperfãs, ou seja, quando a gente é hiperfã, quando a gente é muito fã de alguém, a gente cria expectativas. E já dizia aquele ditado, expectativas é a mãe da merda. Pois é, crie um cavalo alado, um burro selvagem, um unicórnio, mas não cria expectativas. Porque quando a gente cria expectativa e quando a gente ama muito, a gente cria expectativa, essas expectativas podem não ser correspondidas. E é aí que a gente se desencanta. E a audiência faz isso com a gente também. Então existe um percentual de pessoas hiperfãs que pode ser que essas pessoas não gostem mais de você de uma hora pra outra. E isso pode acontecer justamente pelas expectativas que essa pessoa criou a respeito de você. A partir do momento que a pessoa que emite o conteúdo se revela e revela pensamentos mais pessoais, nas redes sociais, porque isso é comum, aquela pessoa que é hiperfã, ela pode ficar frustrada com alguma verdade que ela venha a ouvir. Então, como somos todos seres humanos, às vezes a expectativa projeta uma santificação que aquela pessoa não tem, que aquele emissor de conteúdo não é. E aí quando a pessoa se revela, não sou santo, penso assim, que é diferente do que você pensa, a pessoa vai lá e desgosta, e simplesmente deixa de seguir. Temos que nos preparar se a gente tá produzindo conteúdo pras redes sociais psicologicamente para acontecer isso vez ou outra, ok? Mas existem outras razões que eu elenquei aqui e que podem ajudar a gente a fazer uma autoanálise de como reter as pessoas com a sua atenção voltada para as nossas mídias, para os nossos canais, para aquilo que dizemos. Duas delas podem estar associadas ao conteúdo que a gente está postando nos nossos canais digitais. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre conteúdo é, algumas pessoas encontram uma fórmula de conteúdo de atração, uma fórmula que dá certo, um jeito de falar, um jeito de postar imagem, e aquilo vai dando certo. E aí elas imaginam, esse emissor de conteúdo, imagina que essa fórmula de conteúdo vai dar certo ad infinitum. Ou seja, vai colar sempre na mente das pessoas. E não é assim que as coisas funcionam em tempos de redes sociais. Às vezes a gente descobre um jeito de falar alguma coisa, e aí a gente começa a falar, falar, falar. E aí outras pessoas acham legal, começam a copiar a gente, aí começam a falar, 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 fazer. E aí acontece o quê? Imuniza. Aquilo vira uma coisa comum. Só que a gente não se dá conta que aquela fórmula sempre deu certo, e de uma hora para outra, essa fórmula de conteúdo passa a ser inerte para a sua audiência. E as pessoas deixam de seguir, perdem o interesse. Então, gente, primeira coisa, fórmulas e marketing não combinam. Marketing é inovação. Marketing é surpreender as pessoas com aquilo que somos capazes de inovar. Então, se você está pensando em ter uma fórmula de conteúdo que ela vai ser infalível ao longo dos séculos, esqueça essa ideia, porque isso não vai acontecer. Vai funcionar durante um tempo, e depois não vai funcionar mais. Porque a gente precisa de reinvenção constante. A gente precisa, nas redes sociais, ter criatividade para reter, e depois manter essa atenção retida naquilo que a gente fala. E isso requer análise constante do que está acontecendo, do nosso conteúdo, da reação das pessoas, dos objetivos que a gente tem com as redes sociais, se eles estão sendo alcançados, e também o que está acontecendo no mundinho digital à nossa volta. Ou seja, se a concorrência está ficando parecida com a gente, se tem mais gente usando as nossas táticas, a gente tem que criar novas. Porque uma hora ou outra, aquilo vai cair no senso comum. Valeu? Fórmula é que nem comida. Tem prazo de validade. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um método de produção de conteúdo, que proporcione avanços de criatividade, que proporcione continuidade de pesquisa, e que proporcione produção de conteúdo inovador e transformador. E eu tenho um método, tá? Se você quiser, nos primeiros comentários, você pode conhecer esse meu método. E o terceiro motivo, que está ligado ao segundo, também tem a ver com conteúdo, e que eu identifiquei como uma das possibilidades que pode levar pessoas a se desencantarem com as pessoas que elas seguem, com os perfis, com os canais que elas seguem, é a etapa de aprendizagem da nossa audiência. Gente, todo mundo que segue a gente, segue pra aprender alguma coisa, pra ter alguma experiência, né? Porque eu já expliquei que conteúdo é informação, mais a forma como a gente passa essa informação, que conduz o usuário, que conduz a nossa audiência a uma experiência. Se essa informação que a gente passa nas nossas redes sociais, nos nossos canais, for sempre de topo de funil, ou seja, aquela básica, pra atrair gente que nunca ouviu falar naquele assunto, a audiência será atraída por isso, aí ela já ouviu eu falar no assunto, aí ela quer mais profundidade naquele assunto. Só que a gente não dá. A gente continua produzindo conteúdo de topo de funil. Sim, porque até no meu curso, de criadores de conteúdo, eu falo que existem etapas do aprendizado, existem conteúdos de topo de funil, que são para atrair pessoas que têm um aprendizado superficial ou nenhum com aquilo que a gente vai falar. Depois a gente tem o conteúdo de meio de funil, que é pra aquelas pessoas que já conhecem alguma coisa daquele universo que a gente aborda, mas querem mais, querem se aprofundar. E depois a gente tem o conteúdo de fundo de funil, que normalmente é aquele conteúdo que leva a pessoa a converter em um produto que a gente venda, faz a pessoa comprar um produto, ela tem certeza de que aquele produto vai resolver o problema dela. E se a gente não tiver no nosso conteúdo, conteúdo de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil, os conhecidos tofu, mofu e fufu, o que que vai acontecer? A pessoa não vai ficar consumindo conteúdo boboca, que ela já sabe desde o ano passado a vida inteira. Ela vai procurar pessoas mais avançadas, que emanam conteúdo de uma forma mais profunda. E aí, depois que o cara virou cliente, ele ainda pode desencantar do seu conteúdo. Por isso que é preciso também, depois que você tem clientes consumindo o seu produto, conteúdos de reconversão, que façam com que o seu cliente continue a achar o seu conteúdo interessante, mesmo depois dele ter comprado de você. E ele vai usar essa emoção da interessância para recomendar o seu produto para outras pessoas, ou para recomprar outros produtos que você venha produzir. Então, para manter a galera engajada, a gente precisa entender muito bem o funil de conteúdo, que nada mais é do que a jornada do aprendizado da nossa audiência perante aquilo que a gente sabe e que vai conduzi-la e que vai deslizá-la até o momento de conta. Então, gente, se você tem uma galera aí que todo mês cai fora do teu canal, cai fora do teu perfil, é porque você não está compreendendo o fluxo do conteúdo. Ou você tem uma fórmula, ou você não compreendeu a jornada do conteúdo, que nada mais é do que esse funil do aprendizado. Então, se você quiser entender muito bem como é que se faz esse negócio de produzir conteúdo para essa jornada do aprendizado do cliente, vem comigo, que o Criador de Conteúdo surgiu justamente para isso, porque é isso que a gente faz aqui dentro da Like Marketing, uma galera que produz conteúdo há mais de oito anos. entendendo como é que as pessoas vêm, como é que as pessoas ficam, como é que as pessoas vão embora nas redes sociais. Valeu? Ah, se caiu aqui de paraquedas, te inscreve no canal, né, amigo? E mantenha-se netinha aí acionada, que é para a gente ter esse diálogo sobre produção de conteúdo, sobre neuromarketing e outras coisitas, mas duas vezes por semana aqui nesse lindo canal do YouTube. Valeu? Beijo! Até o próximo vídeo! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma